DevOps, uma palavra que você já deve ter lido e ouvido inúmeras vezes e muito provavelmente em algum momento já deve até ter trazido aí alguma confusão na cabeça. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas vou muito além. Vou dar uma dica que pode ser fantástica para quem está inserido nesse contexto, nesse cenário onde você hoje tem uma cultura DevOps. Simbora para o episódio. Senhoritas e senhoritas, sejam bem-vindos ao Vartroitec, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. Já deixa aquele joinha bem marotão, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com a galera porque isso é muito importante. Eu venho fazendo os experimentos tentando tirar esse negócio aqui da minha frente, mas até agora não tem sido muito bem sucedido porque o som está piorando consideravelmente. Então por enquanto vou manter esse treco aqui, eu acho que atrapalha um pouco, dá uma poluída, sei lá. Queria colocar aqui o meu condensador bonitão, só que se eu colocar aquele microfone aqui eu não posso nem piscar o olho porque ele pega muita coisa. O meu microfone condensador eu acho que ele é mais próprio mesmo para um ambiente muito isolado ou então para gravação. E o meu ambiente aqui não é isolado, como eu já comentei inúmeras vezes com vocês. Já vou aproveitar essa leva do microfone. Meu, vamos lá galera, se inscreve aí no canal Vartroite Music. Tem muita coisa bacana acontecendo lá, para quem ainda não conhece. Tudo que rola de som aqui nesse canal vem do Vartroite Music. A gente está fazendo um rock and roll e também estamos vendendo o nosso último trabalho que é o EP Daydreams. Ele está sendo comercializado por 10 reais, assim, está muito baratinho. Então se você quiser contribuir com o projeto, vai lá e adquira o Daydreams, beleza? Vou falar muito, mas muito rapidamente mesmo sobre a palavra, sobre o termo DevOps, porque o objetivo desse episódio não é bater nessa tecla, falar sobre isso. Eu só quero esclarecer uma confusão que algumas pessoas fazem em relação ao DevOps, porque muita gente acha que isso é uma profissão, isso é um cargo. E não é, isso é meio que uma cultura. É uma série de práticas que tem um objetivo de juntar as áreas de TI, vamos colocar assim de forma bem resumida, de juntar ali os desenvolvedores, as pessoas envolvidas com infra e o pessoal envolvido com a solução de problemas, para que as coisas aconteçam de forma muito mais fluida, no menor espaço de tempo possível, com o menor custo, ou seja, com a maior eficiência possível e para que todas as áreas envolvidas ali na coisa tenham sucesso naquilo que são responsáveis. Então, DevOps é basicamente isso, eu estou com a página do Wikipedia aqui aberto, não estou lendo isso aqui, está até em inglês, mas eu só abri aqui só para lembrar de falar aqui essa parte, mas basicamente DevOps é isso, DevOps é uma cultura que tem ganhado muita força, porque tem dado muito certo. Por que eu estou comentando sobre o DevOps e sobre essa cultura? Porque muitas pessoas devem se perguntar, tá, mas quais ferramentas a gente utiliza para que essas coisas aconteçam? O que tem no mercado para a gente utilizar, para inserir, para criar essa cultura DevOps dentro da sua organização, da onde você trabalha e tal. Para isso, eu acho que o objetivo desse episódio é justamente esse, eu estou trazendo uma tabela periódica de coisas assim que se encaixam nesse esquema. Chama realmente Periodic Table of DevOps Tools, está na versão 3, você vai encontrar isso no site Zibialabs, Zibialabs, eu não sei exatamente como se pronuncia isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, basta que você clique e acesse. Aqui não tem tudo, existem muito mais ferramentas do que essas daqui, mas vocês vão encontrar nessa página um ponto de partida muito, mas assim, muito recheado, com muita informação, com muita coisa. Se você passar o mouse em cima de cada elemento aqui da tabela, ele vai te trazer uma informação um pouco mais visível, porque está tudo pequenininho. Aqui do lado, aqui no centro da tabela, você consegue entender a que se refere cada um desses carinhas aqui, se eles são open source, se são ferramentas free, freemium, paid, enterprise, para que tipo de coisa que ela serve, se é source control management, database automation, eu não vou entrar nos detalhes de cada uma dessas coisas, porque aí você precisa entender um pouquinho de como que a cultura DevOps funciona, como que os commits, como que o suporte, como que o cuidado com a infraestrutura toda funciona. Aí a gente vai ficar aqui por vários vídeos falando, não dá nem para falar em um só. É uma coisa que vai longe, que se estende bastante, porque você tem que entrar em cada área para você entender a coisa toda funcionando. Mas enfim, aqui você tem essa tabela periódica, e se você clicar em cima de um desses elementos, vamos pegar aqui o source control management, por exemplo, o GitHub, o GitHub, o GitHub, o GitHub, o GitHub, todo mundo já conhece. Então se você clicar em cima desse carinha, ele vai te dar um breve resumo do que se refere a essa ferramenta, vai te dar links, vai te dar para o website do GitHub, para o Wikipedia, e também ele vai te relacionar a alguns conteúdos que fazem referência aqui ao GitHub. Então assim, é basicamente isso. E parece simples, parece ser pouca coisa, mas quem trabalha com isso sabe que, meu, é muito bacana ver um conjunto de informações agrupadas dessa forma, e assim, disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo acessar. Cara, isso ajuda, ajuda muito, é um caminhão de areia, de ajuda, para quem está querendo aprender sobre essas ferramentas, saber o que tem disponível na web, para poder entrar aí nessa cultura DevOps. Então o episódio de hoje é basicamente isso, é o que eu queria trazer para vocês, espero que essa dica tenha ajudado, espero que essa dica seja bacana. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu pretendo trazer mais dicas como essa, inclusive tem uma dica muito bacana sobre o Raspberry Pi, já me perguntaram aqui no canal algo sobre o Raspberry Pi, sobre instalações do Raspberry Pi, sobre instalação de serviços no Raspberry Pi, e eu tenho uma dica muito bacana para trazer aqui para vocês, que eu acho que, putz, vai fazer sentido para muita gente, vai facilitar a vida de muita gente também. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificação, para você ficar sabendo quando os novos episódios sairão, tá ok? E também não deixa de dar aquele joinha maroto, e compartilhar o vídeo com a galera, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Então é isso, espero que vocês tenham curtido essa dica, espero poder contribuir trazendo mais dicas mais bacanas para vocês no futuro. É isso aí galera, um grande abraço, fui! É isso aí galera, um grande abraço,